Depois do lançamento bem-sucedido da Strident e da Tiger Sport 660, a Treve voltou a lançar um modelo com o mesmo motor. Esta é a Daytona 660 e vem colocar-se no novo segmento de desportivas fáceis de média cilindrada. Estamos na apresentação internacional, em Benidorm, e vamos contar tudo. Os dois modelos vieram trazer novos condutores para a marca. Maioritariamente jovens e também público feminino. E com uma bela base criada, a Trienf investiu e bem em colocar mais um modelo no mercado. Neste caso, no mercado das desportivas acessíveis intermédias e que já têm os quadros fabricantes japoneses um segmento, mais a Aprilia. Um segmento em que as prestações contam, mas existe muito mais do que isso. A começar logo por um desempenho agradável e divertido nas deslocações diárias. Juntas, a Tiger Sport e a Trident já venderam mais de 40 mil unidades em pouco mais de 3 anos. Agora, com esta Daytona 660, não pensem que está aqui simplesmente uma Trident com encarnagens. Não. Este modelo foi projetado com bastante cuidado, logo a começar pelo motor. O motor está mais potente e com mais binário do que na Naked. Alcança os 95 cv de potência e é o primeiro modelo tricilíndrico deste novo segmento de esportivas, digamos assim. Portanto, possui novos componentes internos, diversas minorias foram realizadas. Além disso, também possui as duas primeiras relações da caixa de velocidades mais longas em relação à Naked, enquanto a transmissão final está um pouco mais longa. Dizer ainda que possui embreagem deslizante, no entanto, o Quick Shifter é opcional neste modelo. Neste modelo encontramos três modos de condução, o Sport, Road e Rain. Uma moto que possui também controle de tração, embora não tenha uma IMU. Portanto, é um sistema de controle de tração relativamente simples, já que esta não é uma moto de competição. É uma desportiva sim, mas uma desportiva fácil, confortável, ideal para a estrada, embora possa também realizar com facilidade alguns track days. Portanto, pretende ser uma moto bastante versátil e foi isso que encontramos aqui nas estradas em redor de Benidorm. Passando a Naked Trident, o motor ganhou 17% de potência e o headline começou a estar mais longe, às 12.650 rotações. O valor binário máximo também subiu e 80% deste está disponível em grande parte da gama de rotações, o que irá beneficiar a versatilidade. Para alcançar tudo isto, o tricilíndrico recebeu novos corpos de acelerador, uma maior caixa de ar e várias melhorias internas, com diferente cambota, novos êmbolos de menor atrito, diferente cabeça de cilindro e um maior radiador. Além do sistema de escape ter sido também revisto. Segundo a Triumph, é um modelo do segmento que oferece melhores postações, mas para comprovarmos isso, teremos um dia de juntar todas aqui no programa. Dizer ainda que ao longo do dia andámos quase sempre no motosport, aquele que oferece uma resposta mais rápida e assertiva entre o punho direito e a roda traseira. Enquanto o controle de tração é possível desligar, mas mantivemos ligado, pois funciona muito bem, dando a segurança necessária sem comprometer a diversão. Em relação à ciclística, esta moto está também modernizada face à Trident 660. Encontramos suspensões Showa nos dois eixos, somente atrás o monobressor é regulável na pré-carga da mola, no entanto são suspensões que gostámos bastante, são confortáveis, mas ao mesmo tempo possibilitam um ritmo bastante rapidinho em estrada. Na dianteira encontramos agora também pinças de travagem radial, portanto uma evolução também no capítulo da travagem, e em termos de pneus, este modelo vem equipado com os Michelin Power 6, que ofereceram uma boa capacidade de aderência em asfalto seco. Destaque para a forquilha Showa Big Piston, que mesmo não oferecendo ajustes, é de elevada qualidade, tal como os travões, fabricados pela própria Triumph, e que possuem bom tato e elevada potência. O assento está colocado a uma altura correta do solo, e se já estiveram a tentar perceber que quadro esta moto possui, pois bem, é o mesmo tubular em aço da Trident, simplesmente foram colocadas tampas em plástico por cima, que fazem lembrar um dupla trava em alumínio. Em termos de sensações de condução, podemos começar por falar da posição de condução, que é claramente de uma moto desportiva, embora não seja muito radical. A Triumph também não pretendia que esta moto fosse a mais radical do segmento, mas também que não fosse a mais confortável, digamos assim. Portanto, está aqui um equilíbrio bom entre desportividade e conforto. Os avanços não são demasiado baixos, e somente após muitos quilómetros em estrada de montanha, é que começámos a sofrer um ligeiro cansaço dos pulsos. Nada de mais. O que é que gostámos mais e menos desta moto? Basicamente, gostámos de quase tudo. O motor está bastante forte, bastante linear, o comportamento das dispensões é bom, também da travagem, uma moto que oferece uma boa agilidade, mas acima de tudo, muita estabilidade em qualquer ritmo, em via rápida ou em estrada de montanha, e o assento é também bastante confortável, e nesse aspecto, torna também a versatilidade um ponto assegurado. O que gostámos, talvez um pouco menos, esta proteção aerodinâmica não é muito elevada, este ecrã é um pouco estreito, portanto, apanhamos algum vento no tronco em velocidades mais elevadas. Gostávamos também que o Quick Shifter fosse equipado de origem neste modelo, é um opcional, e hoje tínhamos apenas um opcional montado, que eram os punhos aquecidos, e deram bastante jeito. O outro item que poderia, eventualmente, ser melhorado, ou neste caso é uma opinião bastante pessoal, é o facto de as duas últimas relações da caixa de velocidades, a quinta e a sexta, estão um pouco curtas para quem gosta de andar rápido em autostrada, já que assim o motor segue uma rotação um pouco mais elevada do que poderíamos querer, digamos assim. Apesar de o Quick Shifter ser opcional, é preciso dizer que não faz assim tanta falta, até porque a caixa de velocidades é simplesmente fabulosa, na suavidade e precisão. Gostámos ainda da leitura fácil da instrumentação, pode ter conectividade e navegação curva a curva, por exemplo, e também apreciámos os mais de 30 acessórios disponíveis para a Daytona 660. Detalhos estéticos, protecções variadas, mais conforto, capacidade de bagagem, é só escolherem. Por outro lado, tivemos pena de termos testado uma unidade de cinza e preta, pois na nossa opinião, as outras decorações, em vermelho e em branco, são bem mais atraídas. Em todo o caso, esta é uma moto bem construída, sem grandes pormenores premium, mas que faz tudo muito bem e é bastante divertida. Fizemos 180 km, com uma média de 5 litros de gasolina aos 100, e apenas quem não está habituado a motos com avanços, poderá estranhar um pouco a condução desta moto, em especial nas curvas mais fechadas de montanha. Embora esta Daytona também não pretenda propriamente rivalizar com as Tiger 900 e 1200. E pronto, já estamos na altura das despedidas, fazendo um breve resumo, é a moto que esperávamos, uma moto bastante divertida, versátil, para uma desportiva, e que consegue oferecer bons momentos de condução. É destinado a um público maioritariamente jovem, que vem de cilindradas mais baixas, que já está habituado a motos desportivas, com avanços, no entanto, poderá também cativar, eventualmente, utilizadores de outros segmentos. Ficamos por aqui, portanto, continuem a acompanhar-nos, como sempre, já sabem, em motociclismo.pt. Até à próxima e fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho